Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, homem segundo o coração de Deus, eu quero ser, eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É, muito bom. Homem de coragem, ovando ao Senhor nesse sábado, dia 8 de junho de 2024. Tá saindo aqui. É... Mais um louvor, glorificando esse Deus maravilhoso. Isso, isso. É, homem de coragem se reuniu aqui na primeira igreja de Bastista, a gente cica, né, e estaremos cantando. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e o Vinho de novo. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e o Vinho de novo. Hoje nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos prostramos. Oh, 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 oh. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o Senhor e o Vinho de novo. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, oh, 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 oh prostramos queremos o teu nome engrandecer aleluias e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor aleluias só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu aleluia aleluias e céus perseverarmos até o dia nosso dia aqui na terra para onde glória amém igreja tem mais a irmã Jânia que não abre o olho